Aí na pista o Guilherme Max Essa aí é o Rolls Royce, esse é o 20HP galera, Rolls Royce 48, 1927 O Rolls Royce da Max Collection, 1927 Vem logo, ele deve perder um pouquinho de tempo na transição para pegar a descida Vai tentar recuperar, vem agora, vamos ver que ele retarda um pouquinho a frenagem Aqui na chinquinha, ninguém quer gasto, vai segurando, vai segurando Tá num apetite Na passada agora, quero ver o que vai virar isso Visseu bem rápido, abusou A chiquinha acabou espalhando um pouquinho de feno ali No excuses, cause you done been told I said in case you didn't get it In case of hell In case of lager I said 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 in case of lager